Olá, muito boa noite. Muitos profissionais decidem começar uma carreira atuando como estagiário ou trainee de uma empresa. Essa pode ser uma boa opção de aprendizado além da sala de aula, mas o mercado é o mercado. Então, para quem quer começar por aí, o Paraíba SA vai orientar desde onde procurar as vagas até o contrato definitivo. É um longo caminho, mas que pode valer muito a pena. E o programa traz ainda uma reportagem sobre profissionais que decidem estudar fora do país. Será que vale mesmo a pena adquirir essa experiência? A gente te mostra aqui, no seu programa de Economia, Mercado, Negócios e Empreendedorismo. Seja muito bem-vindo para a IBSA, está no ar. A culpa é sempre do estagiário. Essa piada pronta nem serve mais hoje em dia. O mercado está exigente, afunilado e quem entra em uma empresa por meio desses programas de estágio ou trainee é porque realmente teve capacidade nos processos. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Andréa Cruz, que é a supervisora do CEE, e a Simone Moura Cabral, que é a diretora de Planejamento Estratégico da ABRH. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu sempre falo isso aqui no programa, que eu amo receber mulheres tão capacitadas para falar sobre diversos assuntos. Sejam muito bem-vindas. Simone, eu começo com você. Boa noite. E eu quero saber se esse diálogo está bem fluido entre empresas e esses novos profissionais. Tanto os estagiários, que são estudantes ainda, quanto os trainees, que são aí os recém-formados. Bem, boa noite, Andréa. Boa noite a todos os telespectadores. Esse, na verdade, essa comunicação tem fluído há um certo tempo. Mas, digamos que ela tem precisado cada vez mais dos ajustes, porque cada empresa tem a sua necessidade. Como também cada trainee, cada estagiário também tem o seu foco de atuação. Então, assim, sempre quando nós vamos fazer esse processo de seleção com o trainee ou com o estagiário, nós identificamos também qual o interesse de cada situação, tanto da empresa como também do estagiário. Então, essa comunicação, ela continua, ela é eterna, certo? Mas ela tem atingido alguns avanços ao longo dessas últimas décadas. Andréa, me achará. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela sua presença também. Esse diálogo, como o Simone falou, ele existe, ele está fluindo. Mas existe algum perfil ideal que a maioria das empresas deseja? Isso. Eu não chamaria de perfil ideal. Eu costumo dizer que é o perfil adequado para determinado tipo de organização. O importante é que o estagiário ou o candidato ao estágio, ele identifique o tipo de atividade que ele se identifica. E antes disso, ele precisa identificar qual é o tipo de curso. Se o curso que ele está fazendo realmente está satisfazendo ele. Se é ali que ele quer atuar. Descobrindo isso e partindo para o mercado de trabalho, para uma vaga no mercado, é interessante, é importante que ele identifique aonde ele quer atuar. Se aquela instituição aonde ele vai concorrer a uma vaga, aonde ele está concorrendo a uma vaga para treinio, para estagiário, seja lá de qual categoria for, se essa instituição realmente é aquilo que ele almeja para a carreira dele. Porque o ideal é que exista essa vontade de atuar em determinado campo e a empresa abra suas portas para que esse estagiário que se identificou com ela possa ir atuar. E que exista uma sinergia entre a cultura organizacional daquela empresa e o profissional. O que eu percebo muito é que eu tenho uma empresa e eu recebo aqui, a gente está sempre recebendo os empresários e todos reclamam. Ai, o pessoal mais novo, atira para todos os lados, vem aqui fazer o processo seletivo, nem conhece a minha empresa, ou seja, nem busca informação da empresa que ele está almejando aquela vaga. Isso é um problema que vocês também percebem de forma recorrente lá nas respectivas... Sim, a importância do alinhamento da empresa com o estagiário, com o treinio. Por isso essa busca antecipada de saber qual o foco de atuação do treinio e do estagiário e aonde a empresa vai conseguir adequar aquela situação, aquele perfil dentro da organização. É porque eles são ávidos para trabalhar, né? Acaba de chegar na universidade, já quer logo fazer um estágio e o recém-formado também já quer logo ingressar no mercado. Isso. A ansiedade, a cobrança também às vezes. Típicos dos mais jovens também, né? Exatamente. E a sociedade é que ela deve ser trabalhada, né? A gente precisa realmente ter isso em mente, que quem está buscando a vaga não pode ser qualquer vaga, porque termina não se identificando, ele termina com aquela frustração de não ter desempenhado tão bem quanto poderia. A instituição, ela fica também meio frustrada porque investiu num processo seletivo, investiu em treinamento para ter aquela pessoa dentro da organização e de repente ela vê que realmente não era aquilo. Então, o primeiro passo realmente é essa identificação e tentar controlar realmente a sociedade de ingressar a qualquer custo, porque o ideal é que ele ingresse no mercado de trabalho sabendo onde quer chegar, sabendo o que quer, para poder construir uma carreira mais sólida. Qual seria então o segundo passo? Identificar as organizações, né? Que possam abrir as portas para essas pessoas, para esse candidato. O terceiro passo seria elaborar um bom currículo. E eu sempre vejo assim, tem cada ano que passa, cada época que passa, é uma tendência nova de elaboração de um currículo. Com foto, sem foto, com mais experiência, mais longo ou menos. O que as empresas estão dentro do time dos RHs das empresas? O que elas estão procurando? Que tipo de material ela quer receber? Assim, o primeiro aspecto que eu considero, e sempre nas minhas falas, está sempre assim, muito pertinente, é a questão da veracidade do currículo, né? O currículo, você só pode colocar no currículo algo que você realmente possua. E assim, não se constranger caso você não consiga ainda ter algumas habilidades, algumas competências. Porque hoje o mercado acredita, e a própria teoria mesmo, ressalta a importância da educação continuada. Então, por mais que você não tenha aquela qualificação para aquela situação naquele momento, você pode ir adquirindo ao longo da sua carreira. Então, por exemplo, um currículo, o ideal é que ele seja o mais objetivo possível, mas que ele tenha os itens da sua experiência profissional, certo? Que ele tenha um objetivo específico, focado com aquela empresa que você está querendo se candidatar àquela vaga, como também alguns dados essenciais, como os telefones, o endereço residencial, ou o endereço que você esteja naquele momento instalado, né? Então, tudo isso vai facilitar esse primeiro contato com a empresa candidata. Andréia, endereço do Instagram, do Facebook, é bom colocar ou melhor não? Assim, não há uma recomendação específica a respeito disso, né? Isso eu, lá na minha fala, eu sempre oriento muito ao candidato a observar em qual instituição ele está ingressando. Porque se ele é um estudante de marketing, um estudante de mídia, né? Exatamente. Então, assim, que ele tenha já, que ele vai até precisar de saber, manusear as bênçãos as redes sociais. Ser mais acusado, mais demorado. Isso, seria interessante colocar no currículo. Em outras vagas, não. Uma observação importante a respeito do currículo que eu observo hoje é que muitas organizações, elas já pedem para preencher o currículo no site. Então, ela deixa aquele campo aberto durante todo o período, para aqueles que têm interesse em ingressar, entra no site da empresa e tem lá, envia aqui o seu currículo, se cadastra aqui para trabalhar conosco, trabalhe conosco, tem sempre um ícone lá na página da internet para o cadastro. Nesse caso, não tem erro, né? Não tem. Então, para ilustrar a nossa conversa, a gente vai mostrar alguns exemplos de jovens que resolveram encarar esse caminho. Dois meses separam Iuri do título de engenheiro mecânico. Com o diploma em mãos, o estagiário desta usina termoelétrica só pensa na efetivação. Na minha área, com a crise, está muito difícil arrumar o estágio, minha área de engenharia mecânica. E estou muito feliz, fui contratado para ser estagiário e acredito, eu tenho esperança de ser contratado efetivo. Há um ano e três meses, o estudante atua na área de manutenção e mecânica. A oportunidade de vivenciar na prática o conteúdo da sala de aula é um divisor de águas na hora de apresentar o currículo para o mercado de trabalho. No ambiente de estágio, ele vai vivenciar na prática tudo aquilo que ele aprende na universidade. Ele vai colocar em prática essa experiência na empresa onde ele está contratado. Então, no momento que ele vai participar de um processo seletivo, essa experiência adquirida durante o estágio é bastante válida para o ingresso dele no mercado de trabalho. Pesquisas apontam que no Brasil, 64% dos estagiários são efetivados no quadro de funcionários das empresas. Rafael estava no quarto período de administração quando conseguiu uma vaga de estágio nesta indústria. Após quase dois anos, saiu a tão desejada contratação. O sonho de todo estudante, sair da universidade direto para o mercado de trabalho. O momento que eu recebi a notícia foi de grande felicidade. Porque você já espera, porque você já se dá o seu melhor de si, você já traz resultados para a empresa, você se esforça e você acredita, deposita que a empresa vai reconhecer o seu talento, o seu esforço e recebe isso com muita satisfação e devolvi isso com bastante empenho. O analista de RH é referência, mas qual seria o perfil do estudante que as empresas procuram para, quem sabe mais tarde, recrutá-lo como profissional? Ele tem que já demonstrar ser uma pessoa capacitada, com boa formação acadêmica, com cursos extras, um segundo idioma. Para isso, o IEL desenvolve cursos, tanto presenciais como à distância. E todo o sistema indústria também desenvolve esses cursos para qualificar cada vez mais o estudante às demandas do mercado de trabalho. Iuri espera ter a mesma sorte que Rafael. Seria sorte mesmo? Mas se não der certo de primeira, tem a receita. Ele deve continuar se aperfeiçoando, buscando novas especializações, estar a par do que está acontecendo no mercado de trabalho, das novas tendências e estar sempre tentando se aprimorar. A gente estava falando que não precisa, é claro, colocar, né, Andréia, as redes sociais no currículo, mas as empresas costumam ir lá, dar uma pesquisada. Isso, e a orientação que nós damos, enquanto profissionais, é que quando a pessoa faça o acesso ao seu Facebook, ela tem esse cuidado, porque o empresário vai em busca de informações, tanto no Instagram, como no Facebook, como também todas as informações que estiver no currículo, o empresário, ele vai em busca de informações. Então, assim, procurando alinhar sempre a vida pessoal com a vida profissional, buscando a ética, buscando sempre a questão da inteligência emocional, né, de você poder sempre alinhar até onde eu posso mostrar, né. Vida pessoal, ela tem um significado, ela tem um sentido. E a vida profissional? E hoje em dia a gente tende a confundir a vida pessoal com a vida profissional, mas ela está totalmente interligada. Totalmente interligada, não existe mais. É como corpo, mente, corpo, é como físico e emocional, né. Físico e emocional não tem como separar mais, né. Um problema psicológico que você tem, você canaliza para o seu corpo e vice-versa. Então, as redes sociais, elas vêm só acrescentar na nossa vida. É, se a gente souber usar de forma saudável, né, saber usar a rede social a seu favor, né. A gente vê muitos desabafos, muitos indiretos em redes sociais, o que não é o ideal. A gente, aqueles que estão buscando ingressar no mercado e para nós todos mesmo, né, a gente realmente precisa ter cuidado, cautela naquilo que a gente está publicando. Mas nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa aqui sobre a relação entre empresas e essa nova turma que está chegando, os trainees e os estagiários. Até já. Nós voltamos com o Paraíba SA e o assunto de hoje é carreira. A gente conversa sobre os programas de estágio e trainee e esse caminho difícil e afunilado das empresas para esses jovens profissionais. Não é tão difícil e afunilado assim, né. Acho que quem está, como a gente falou no primeiro bloco, de acordo com a cultura organizacional da empresa, acaba sendo esse encaixe. Simone, a gente estava falando no último bloco sobre a dinâmica de grupo, né, que é que os aplicadores da dinâmica já sabem, já tem aquela percepção do que não vai dar muito certo ali. Quais são os principais erros que... Na verdade, seriam os facilitadores. Os facilitadores. Os facilitadores, eles conseguem perceber. Realmente, quando um candidato, ele não está indo, ele não está totalmente falando a verdade. Nós temos, por conta da experiência, né, por conta da quantidade de dinâmicas de grupos que a gente oferece. Nós hoje temos jogos de empresas em que a gente consegue identificar várias habilidades, várias competências que o cliente, né, que no caso o cliente, que o aluno, que o estagiário, que o futuro estagiário, a gente consegue identificar. Como é que a gente descobre mais cedo essas competências? É possível, Andréia? Algumas características já são da própria pessoa, né, organização. Tem pessoas que já são organizadas, pessoas que sabem gerir melhor o tempo, né, então, essas características, algumas já as têm, mas eu acredito, assim, que as principais, como ter boa vontade, né, ter esse aprendizado contínuo, ter um interesse pela sua área, estar sempre buscando se atualizar, buscando sempre novos cursos, novas fontes, eu acho que isso todos eles podem, né, não existe, assim, um, ah, essa característica aqui, nenhum vai ter, não. Eu acho que começa, tudo começa com a boa vontade, né, boa vontade em aprender, boa vontade em colaborar, boa vontade ao errar e recomeçar. Então, eu acredito que, apesar de algumas pessoas já nascerem com algumas habilidades natas, né, de liderança, de saber gerir melhor o tempo e tudo mais, eu acredito que todos, eles podem, sim, trabalhar para ir aprimorando, para conseguir o seu espaço, porque tem características, realmente, que fazem a diferença, né, e essa da boa vontade, para mim, ela é uma das mais importantes. Eu te falo isso porque a gente tem uma equipe também de, a gente tem estagiários dentro da nossa instituição, né, e aí a gente percebe aqueles que estão mais dispostos a colaborar, que querem aprender, que estão ali, realmente, aptos e abertos para receber e para contribuir. E existe um momento ideal, por exemplo, de buscar um estágio, logo quando entra na faculdade, ou é melhor deixar mais para o final, quando tem um pouco mais de conhecimento acadêmico, existe alguma regra para isso, Simone? Aconselha-se, assim, que seja mais ou menos na metade do curso, para que o aluno não esteja ainda tão sem a teoria, né, sem a, assim, sinta mais dificuldade de aplicar na realidade, porque a gente vê que o aluno, quando entra na faculdade, né, ele está ainda com, ele paga as disciplinas básicas, e só aos poucos é que ele vai entrando na área de atuação em que ele vai trabalhar. Então, tudo isso leva um certo de tempo, né, leva um certo de engajamento na própria área de atuação dele. Então, aconselha-se que seja da metade, né, até o final do curso. Como ele ainda vai chegar sem experiência, vale a pena, de repente, fazer algum trabalho voluntário? Sempre bem visto. Sempre bem visto, né? Sempre, sempre bem visto. Para adquirir alguma experiência, ou algum trabalho não remunerado? Isso, você está se preocupando ali. A figura do estágio não remunerado, hoje, ela não existe mais, né, com a lei de, a lei 11.788, que é a mais nova lei que está regulamentando o programa de estágio, o estágio voluntário não existe mais. Ele pode ser não remunerado por ser curricular obrigatório, porque está lá na faculdade que ele tem que estagiar. Aí, nesse caso, realmente, ele não recebe. Mas o trabalho voluntário em si, ele é sempre muito bem visto, porque revela características, né, da pessoa, do se preocupar com o outro, né, do se preocupar com a sociedade de uma forma geral. Então, esse olhar de preocupação com o meio ambiente, com a sociedade, com as pessoas que têm necessidades, esse olhar, ele é sempre muito bem vindo, né? É um trabalho, assim, que sempre agrega no currículo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, que pena que está tão boa, mas para a gente encerrar, a dica de ouro para a empresa que está contratando. Qual seria? A ciência? Ou não? Sim, com relação ao candidato, a questão da... Eu complemento as palavras de Andréia, a questão do comprometimento também. Sim. O candidato, ele precisa ser comprometido com a empresa. Então, que a empresa, ela busque pessoas, além de ter boa vontade, mas comprometimento. E essa necessidade sempre de querer aprender. Hoje em dia, você não tem como mais parar de estudar. Você aprende na doação, você aprende hoje em dia, né, recebendo salário por conta disso. Então, você está em processo contínuo de aprendizagem. Mas uma dica para a empresa. Para a empresa. Que está contratando. Olha, para a empresa que está contratando, eu diria que lance desafios. Assim, que abra o espaço, que escute. A geração de hoje é diferente da minha geração, de quando eu procurei o estágio, por exemplo. Então, assim, eles têm um acesso à informação muito mais rápido, né? Tudo para eles é muito mais rápido. Eles têm essa necessidade de estar colocando aquilo em prática. Então, é uma sociedade mais dinâmica. Então, eu acredito que o empresário, ele precisa dar essa abertura, né? Para escutar, né? Para deixar também que ele traga alguma coisa, que ele contribua com a organização. Porque, certamente, eles têm algo a contribuir. Claro. Quando um ensina, o outro ensina, os dois aprendem e crescem juntos. Além disso, a questão do apoio também. A empresa precisa escutar, precisa esperar que o estagiário traga oportunidades, traga novidades. Mas também ela precisa o quê? Dar apoio. Porque existem algumas empresas que não dão apoio. Até incentivar isso, né? Não só dar apoio, mas incentivar essa troca. Muito bom. Ah, foi ótima a nossa conversa, meninas. Muito obrigada, Simone, pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que volte aqui com a gente. Andréia também, muito obrigada. Eu que agradeço. Sejam sempre bem-vindas. Eu agradeço a participação de vocês. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E na volta, uma reportagem com profissionais que decidiram estudar no exterior para incrementar o currículo. Já, já eu volto. Olá, voltamos com o Paraíba S.A. E olha, muitos profissionais esperam se tornar mais competitivos no mercado com uma experiência fora do país. Investir na carreira internacional também requer planejamento e boas escolhas. Vamos ver na reportagem. Desejos parecidos com destinos diferentes. Perfil de quem está disposto a deixar temporariamente sua própria casa para abraçar uma oportunidade de estudo e trabalho no exterior. É uma experiência incrível, incrível, que eu jamais imaginei ter. Eu nunca me imaginei estando em outro país, me envolvendo com outras culturas, tipo, eu conheci pessoas da Coreia, do Japão, da Alemanha, da Arábia Saudita, da Turquia. Tipo assim, imensas, infinidades de culturas que, tipo assim, se misturaram com a minha e eu acabei me identificando com a deles e eles com as minhas. Quando eu decidi fazer o curso de administração e decidi ir para intercâmbio, foi um divisor de águas realmente para a minha carreira profissional, pois pôde proporcionar uma maior experiência, tanto pessoal como profissional, para a minha vida. A busca de novos horizontes no mercado tem sido a porta para o embarque de paraibanos rumo a uma experiência profissional fora do país. O intercâmbio ao pé da letra é uma convivência, uma troca de cultura entre pessoas que têm culturas e costumes diferentes, práticas religiosas e tal. E daí a gente tem o intercâmbio, diversas formas do intercâmbio cultural, intercâmbio profissional, tipos diferentes de acomodação. Ele pode ser um intercâmbio de línguas, no qual você vai aprimorar o seu nível do idioma, seja ele inglês, o francês, o espanhol, o alemão, seja ele qual for. Ele pode ser um intercâmbio que ele tem um foco entre estudar e trabalhar, que é muito comum hoje no Brasil, os brasileiros procurarem por isso, destinos que dão essa oportunidade entre estudo e trabalho, certo? E pode ser um intercâmbio também profissional, ou também pode ser um intercâmbio familiar, Para quem procura custo-benefício, oportunidade de estudo, mais trabalho, os destinos mais procurados são Canadá e Irlanda. Na sequência, Nova Zelândia e Austrália. Na Europa, Malta tem se mostrado um país muito atraente para estudantes em busca de conhecimento internacional. Luana Gabriele segue para o terceiro intercâmbio em Toronto, no Canadá. Aprimorou o inglês durante dez meses. O novo desafio é uma pós-graduação, com duração de dois anos. Já estou indo para o meu terceiro, que nessa verdade já não vai ser mais um intercâmbio, vai ser uma pós-graduação. Então, para mim, agora realmente eu vou estar testando o meu inglês, na verdade, porque eu vou ter professores, meus colegas de classe, todo mundo interagindo comigo, numa língua que não é a minha oficial. Júnior está investindo no sonho da esposa. Já gastou mais de 100 mil reais. Além do lado financeiro, ainda cuida da filha do casal. Tudo por uma causa nobre. A gente nunca pensa no valor financeiro. A gente pensa já no valor cultural. Numa outra língua que ela aprendeu, uma outra cultura que ela conheceu, amigos. Então, isso, para mim, é o que vale. O Brasil está entre os dez maiores exportadores de estudantes. Um público diferenciado que tem procurado se aperfeiçoar cada vez mais lá fora. O intercâmbio de um mês, a depender do destino, varia entre 5 e 15 mil reais. Mas e os benefícios? Será que este investimento é válido? O Brasil, a gente tem um nível de competitividade do mercado de trabalho altíssimo. Então, o intercâmbio hoje, ele é visto como uma forma também de diferenciar o competitivo no próprio currículo da pessoa que está procurando emprego. Além de se formar hoje aqui, o intercâmbio, ele conta como um diferencial. Visto hoje que todo mundo tem um curso superior. Então, não é mais um diferencial. Ter uma experiência lá fora conta bastante. Quando eu vim do intercâmbio, surgiram novas oportunidades, novas portas se abriram. E, no meu caso, eu tive uma experiência em parte profissional. Eu tive experiência com a parte de consultoria de lá em Lisboa, quando eu fui para lá, na universidade de lá. Então, eu pude conhecer um pouco como é que funcionavam as empresas de consultoria de lá, da própria universidade. E, hoje em dia, eu estou na área de consultoria. O curso de seis meses em Lisboa, Portugal, focado em negócios, foi o diferencial no currículo de Felipe para a conquista do posto de gerente comercial da empresa Júnior de administradores da UFPB. A experiência fora do país foi enriquecedora para desempenhar a função atual. A experiência que eu tive, tanto em Lisboa, como também na carreira acadêmica aqui dentro da universidade, todos os outros projetos que eu já desenvolvi durante a minha graduação, pôde me proporcionar uma maior segurança para estar exercendo o carro que eu exerço hoje. Segundo uma organização internacional, a maior procura dos brasileiros é por cursos de idiomas, graduação e pós-graduação. O Paraíba SA de hoje termina aqui. Você pode assistir o programa de hoje e os anteriores também pelo site Paraíba Total. Eu te desejo uma ótima semana e lembre-se, mentes quadradas não circulam ideias. Eu te espero sábado que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho